MCs apelões que usam suas táticas para ganhar uma batalha. E uma dessas táticas, como eu já disse, é apelar nas batalhas, sempre atacar, aproveitar as brechas do adversário, algum vacilo ou alguma história antiga que você sabe, aproveitando qualquer coisa que você sabe sobre o MC. As principais é contra MCs famosos, o pessoal acaba pegando as táticas, alguma coisa que aconteceu no passado, como por exemplo o Johnny, o pessoal chama de invejoso, aí os adversários já vai lá, já faz aquela decorada ou de improviso até ali na hora. Querendo ou não, é uma tática de apelação. E também tem aqueles MCs que aproveitam algo que está acontecendo ali na plateia, ali na hora mesmo da batalha, ou até algo que está acontecendo ultimamente na mídia, nas notícias, eles usam qualquer tática para poder ganhar a batalha, qualquer coisa que ajude eles, eles usam. E como veremos nesse vídeo, tem muita coisa que dá para usar na batalha ali na hora. E lembrando que vai ter vídeo todos os dias aqui nesse canal, ao meio dia então dá aquela passadinha, ajuda nós, tamo junto de coração e sem mais nenhuma enrolação, vamos ver esses MCs. Jerfeito Preto Pra Caralha, tá suando, cara pula. Oomodes. Tá olhando o queer, mexendo na disciplina. Se é, 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 de, é? Pra dizer é ninguém, cê é preto e pega tap rico, filho de pep e neném. A gente tira a turla, joga o peito para trás, vai para as peras e diz que é a mochila. A gente teve mercado e teve mercado, se liga no meu papo menor aqui, teve chegando. Ele é um maluco no pedaço, papaputa que o pariu Aê o Smith, vai batendo o Tio Fio Puta que pariu menor, seu infeliz Eu sou Tio Fio, todo mundo odeia o Cris Aê, eu sou todo mundo, odeio o Cris Sem preconceito, seu pai deve ter em transemprego pra tu se alimentar desse jeito O bagulho é muito certo, você nunca tenta, mata o pacarada, nunca comeu na coxeta Na moral, eu chamo mais uma rima, um de cada vez Seu pai é um infeliz, olha o que ele faz Se liga no meu papo que é muita adrenalina Eu sou mais um dobergo no bar que se liga, parceira que mal viagem Pra você entrar em casa, fizeram o portão de garagem Você que tem forma, pegou a camisa emprestada comigo, drama Usou semana passada, ganhou na batalha Sua mente só falha enquanto você quer cantar Amigo, eu sigo adiante Cantando desse jeito, você vem pra ser artista de restaurante Vai pra churrascaria, fazer o flow cantado Amigo, quem diria, tu tá sendo amassado Quem amassa como lata, vagabundo desacata Que isso aqui é pitbull, até cachorro vira lata Assim que de esquisito, eu passo de favela O Pelé, barilho do Banquela O Pelé, barilho do Banquela O Pelé, barilho do Banquela Quero saber E não tá com medo O Pelé perdeu o dente Que o Johnny tá escondendo Eu quero ver Se você é capaz De vir e dizer Falou que eu não sei atacar Pode crer Você acha bonito Vim aqui desmerecer Ficou famoso ontem Já quer dizer Pelo visto até seu pai Tem mais visão do que você Então você pode Eu vou te contar Seja verdadeiro quando você pegar no mic Super hip hop aqui lá fora é super hip hype Eu sei tudo que você vai dizer Vai usar seu hype pra ganhar grito Muito clichê Na moral, deixa eu te falar Acaba com meu mundo Que eu crio um novo sistema solar Mano, o que você vem dizer? Basta e vê na mão Na mão não dá só pra acender E a derrota perde longe Ele falou isso no primeiro ano É bem só tipo longe Então eu digo assim Tu é ignorante Minha vitória eu comemoro E gosto esferdejante Sistema solar na verdade Então cê cria hoje Eu te chuto e desafio a gravidade Cê tá ligando o baba ovo Então recria Que eu vou lá e quebro de novo Não, você não me expande com chudão Hoje eu te exprimo dessa P*** com o Plutão Mano, na moral, matem o controle Mano, na moral, você é fraco Então some Não é papo de Plutão Eu rimo até no jazz Você não é sartuno Mas sou senhor dos anéis Se é que cê entende É cabuloso E pisar no seu pescoço Vai ser meu ato mais precioso Na moral, esse é meu proceder Eu vi sua derrota Essa retina é o olho que tudo vê Na moral, e eu te espanco Aqui é um mago negro Não um mago branco Só que o moleque Aqui você dá bola Você não é o olho que tudo vê Você é a boca que tudo fala Na moral, é isso que cê é Por isso que aqui você só arruma o miguel E você é o corpo que se esconde A boca que tudo fala E também tudo responde Na moral, na moral, vai pra longe Cala sua boca Seu merda ignorante Ele falou de carne E agora eu não sou carrasco Já achei a orelha Que vai abanar o churrasco Tá ligado nem meu mano? Que isso que agora... Ei, 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 ei Tá ligado nem meu mano? Que eu faço ver Se o que agora não desaba Se abanar com essa orelha O cheiro para E fim da molhangaba Olha o tamanho dessa orelha Você tá ligado que eu não sou pivete Para esse atapauerte Eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o 15 para o fim A da quebrada Tá ligado mano? Eu tenho que ir mano Perante a disciplina Zum, zum, zum Fez um furacão Catrina Realmente eu fui pra lá E ganhei muito Isso é bom Diferente de você Que nem nem o segundo Melhor de São Gonçalo Honrado fui eu Que foi o corredor do meu sonho Por isso que agora Você vai ficar perdido Você acha que foi golpe de estado Tu se engana Corredor do meu sonho E você é deitado na cama E você é meu cabra Vai acabar Eu te mando aqui Tu vai na batalha Aqui é sem caô Mas fala aí Quantas vezes ele me ganhou Você acha que tu tá mentindo Ou você tá vivendo oito tempo Porque a tua parada Ela não vinha exemplo Enquanto o SG Tava precisando ir Tu foi para esse tempo Fazer do grupo Com o cantibia Então eu vou te atipar Perante os cria Agora eu vou te amassar Aí Como passa a visão Corredor do seu Justificativo Pra deixar os cria na mão Não Então vai se fudê Você vai Eu vou te amassar 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 Que agora eu vou mandar O corpo dele Pra nave espacial Você falou que é cria Você falou que é cria de SG Mais uma pergunzinha Agora eu vou ter que fazer O tag não acabou Me diz esse ano Outra batalha você corromou Nenhuma Agora eu falo se acostuma Você é o criação Só veio aqui pra voar Onde eu conheço É proxa Dizem Eu sou o fris do seriado Eu sou o MC contra o sistema Bataram comigo Tá envolvido no problema Ei Essa cena Ninguém entende minhas rimas Porque são muito avançadas Em você eu faço chacina Você não vai casar chacina Porque você não tem disciplina Quer falar do seriado? Cristo é Július Economiza rima Meu mano Só que você faz todas essas deconadas Na moral o Almeida vem É pra te dar muita porrada Demorou de mandar uma da mal Falou que a aldeia da liga Dos MCs Da batalha do real Ó tem fita tá fácil Você não tem espaço A batalha do real Mas esse MC é muito falso Eu não sou falso não E você não vai aguentar nessa disputa Eu vou moer o teu corpo E vou fazer um suco de fruta Ei Entendeu Entendeu Essa é a sua referência Só que você não faz o freestyle Que eu faço É violência Mano Você tá ligado Que eu já conduto Nessa falta de qualidade Eu fico puto Você quer falar de fruta Agora eu conduto Do hip hop Isso é fruta Eu vim pra seu filho Eu vim pra aldeia Eu esperava mais de você Meu camarada Pra mim sem ter muito nome E pra quem não manda improvisada Você fez o teu nome Não morro o microfone Rima meu mano Responde a minha gima Igual sujeito homem Você não tá esperando nada Que você não é nada forte Gritaram porque se é de fora Gritaram até pro seu suporte Eles não querem ver MC da casa Querem ver bagulho novo Você só ganhou Porque tá com bando de baba ovo Só porque eu sou famosinho Por isso que eles não tão gritando Meu mano Aceita Seja humilde Sabe que tu tá apanhando Aumenta a franquia Seu verso não trilha Eu vou ter que tirar daqui Esse enculho Maravilha Aê Pega se você tá falha Por isso meu mano Que eu te espanco na batalha E mano meu mano Cê dá vacilo Eu sou o Pelé do futebol Você no máximo dá um quilo Aê E você não tá separado É um absurdo Garota com o solo Dancerão Que é x-fundo Vou pausar com você É natural O cante tá na brisa Igual ponta de beca O que é do seu moral Gol Aê Você é um mané É igual na brisa Você é talarico Igual o Pelé Mas você Não vai contar Não é moral É talarico Não Você que envolve Relacionamento especial Mas nunca fora improvisado Ele pensa que é ponta de maconha Mas ele gosta de mescado Gol Não é isso não Meu mano Não será uma lesba Não é mescado Mescla a rima É sempre a mesma Aí não dá Você sabe bem É por isso Meu mano Que você não vai além Então eu vou mescar minha rima Conceito e disciplina Você mesca a sua brisa Idiotice só com resina Então Você entende agora Se analisa Porque você perdeu E pra você Sem parafina Na moral Meu mano Assim é intriga Não é resina É resíduo De gordura na tua barriga Aí já era Vê você na plagia Não vai escalar de mal Te matei com rima Inteligência Pão e energia E chegamos ao final De mais um vídeo Família Se você gostou Deixa aquele like Compartilha pra gerar Pra ser de grande ajuda Tanto pro canal Quanto pro Sinal de Batalhas Que tá crescendo cada vez mais E tudo isso é graças a vocês Que assistem os vídeos até o final Tamo junto mesmo Se você chegou até aqui Comenta aí Apelei Ou algo do tipo Que eu vou estar lendo Seu comentário Dando a May Muito obrigado Por chegar até aqui Você é fera demais Tamo junto de coração E como vimos nesse vídeo MCs que apelaram Com certeza Eles apelaram muito Aproveitaram alguma brecha Algum vacilo do MC Ou como a maioria dos vídeos Alguma história antiga Algo que aconteceu no passado E acabou fazendo aquela decorada Ou aquela rima improvisada Não sabemos Só sabemos de uma coisa Que a rima ficou muito Mas muito boa mesmo E foi mérito do adversário Que soube apelar ali na batalha E ganhar a batalha Que é o mais importante Também tiraram aqui os MCs Que viram algo Que tá acontecendo na mídia Ultimamente Ou seja Dá pra apelar muito Só o MCs usar um pouco Da sua criatividade E da sua inteligência Pra conseguir apelar na batalha E ganhar fácil fácil A batalha de rima E é isso Te espero nos próximos vídeos Que vai ter todo dia Nesse canal Sempre tem Sem fato Nenhum dia Falta vídeo nesse canal Porque é vídeo todo dia Família Todo dia Então dá aquela força Pra gente Tamo junto mesmo